É o fundamental do sexto álbum do ano, turnos de funcionamento, matutino, restitino e no futuro. E os principais programas desenvolvidos, BDPE, Educação Básica, BDPE e Estrutura, sempre é tempo de aprender. Projetos desenvolvidos, projetos de leitura, práticas curriculares de leitura, e escrita como ação coletiva e permanente na escola, Projetos Valores, evidenciando valores na escola, com vida e lutando para ações sustentáveis. E essa banda maravilhosa é a banda da própria escola que é uma artrosa que são.